Me lembro de quando eu vim de Conselheiro Pena, 1970, e eu fui tentar cantar lá no Chacrinha, Rede Globo e tal, e fui lá, fiquei numa fila umas 4 horas, e depois quando cheguei pra fazer o teste da música, era só um local assim, uma caixa de cerveja pra subir ali, e um pianista, de qualquer maneira, falava, canta a música, era esquisitíssimo, mas eu tinha que fazer alguma coisa, e eu cantei, sem instrumento, sem nada, é menina que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, e o marrom, que era um dos guarda-costas lá, do pessoal, falou, não, arranja outra música, volta outro dia. Nunca mais voltei, porque fiquei chateado com aquilo, mas tudo bem, quando eu comecei a cantar, o Chacrinha foi o que mais me ajudou, e a música era essa daqui, menina que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, menina, virou mulher, menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir, lembro a menina meia, tão acanhada de pé no chão, hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração, menina, menina, que tantas vezes fiz chorar, achando graça, quando ela dizia, quando crescer vou casar com você, menina, porque fui te encontrar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir, lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão, hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração, menina, que tantas vezes fiz chorar, achando graça, quando ela dizia, quando crescer vou casar com você, menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir, lembro a menina feia, placa, placa, placa! Che garot